... os ajustes que existiram nesta jungle, o Swayer está com a mão quente hoje. Muito dano, muito dano, fast blood para o Swayer! Slow! Tem o seu ultimate disponível, temos de terem muita atenção e o reativo agora aparece. Olha! Utiliza o seu dragon decente, usa o seu E, muito dano sobre o Shaq e mesmo ilando não é suficiente! E o reativo... Sem dúvida, e não esquecer, desta vez, não há só o Requiem para a equipa da Forth of Wind. O Blizz também o roubou há pouco, o Teleportans é canalizado naquela war, estava quase morrer, é o set que aparece. Reativo, é trazido pelo Dark Passage, mas entretanto o set tenta o Engage, é uma espécie de Insec, tem o seu True Damage Requiem! É utilizado, mas não encontra o dano suficiente, 5 membros da equipa da Forth of Wind saudáveis para levar este segundo objetivo neutro do jogo, o Herald. É para a equipa azul! Exatamente, tinham perdido o tempo e o momentum nesta transição por terem matado o Shaq e o Zigen, o set conseguiu farmar muitas pledges e se pudermos ver a diferença de gold que existe. O Maisonk a sair com o Frozen a ajudar, o jogo cai muito, muito bom e vai ser abatido. O Reativo até utiliza o seu Ultimate, que grande tiro sobre o AFM. Cuidado, Dragão já a ser puxado, eles têm visão, existe lá uma Control Board com o Dragão agora a fazer o Reset. Parece o Reativo com o seu E, obriga logo o Will do AFM, rebenta a Team Fight agora, o Shaq está bem para dar dano. Atenção que o Bulma Time já saiu e o Shaq é obrigado a ir embora enquanto o Reativo também está a cair muito bom. O set está lá para tentar dar aquele Insec improvisado no Worst Requiem, já foi utilizado, não vou ouvir de ninguém. O Troclar que se continua destemido, tem o True Grimp, que dano! É True Damage, é muito dano, toda a gente está a soro, toda a gente maltratada. Com o Luiz à procura da Primeira Quil, já está! O set cai, o AFM ainda tenta atrapalhar. 15 MR, 15 Armor extra, Herald colocado no mid, esta torre ainda está bastante saudável para já, directa de câmera, não sabe o que fazer. O que sai sobre o jogo, Bulma Time, dano sobre o Troclar, que é obrigado a ser devorado, o knock-up sai em dois, olha o dano do Reativo. Troclar que sai em um estilo enorme, mas o primeiro a cair será mesmo o Reativo, é a Shyvana, que vai embora. O Luiz é obrigado a ir embora, também ele tem o seu Requiem. O Beauty Power suficiente, o Luiz para aquele Ultimate ser o suficiente, e olha que é o Reativo, Dragons Descent, eles querem levar a torre. Para já, o Reativo ainda não tem dano suficiente para ameaçar este set. Com dois Es, está à metade da vida, tem de ter cuidado, pelo menos para já, o que sai sobre o Honor, mas apenas dois membros de equipe do Electronic Generation, significa que não podem dar follow-up. A Ford Wind sabe que existe uma vantagem numérica, e atenção, Troclar, um pouco não cai, será que cai, será que cai o Alto? O cooldown não é grande, se eu não tiver a dar altos. Existe agora a disputa, estão alguns invisíveis, o dano vai saindo, ali por parte do Reativo, mas assim que ele perder aquela forma, vai ficar muito mais vulnerável, o Luiz do Sebaia sai ligeiramente ao lado, sai o Ultimate do 7, é sobre o Luiz, é obrigado a ir embora, mas na backline, a equipa da Ford Wind não estão a sofrer. O World Ender do Shaq, tenta assustar, sai o Requiem, não tira ainda dano suficiente, e a equipa dos X-Hand ganha posição no Rio, ganha posição no Rio, teleportes a serem canalizados para a base, por parte da equipa da Ford Wind, e esta Sol pode estar nas mãos da equipa dos Eletronics General Neste, não nos cancelam os recalls, vão tentando ameaçar uma disputa de Infernal Drake, o teleporte já foi dado, é o Troclar que sai o Ultimate, atenção, é o Robo! O Robo! O Robo! O Owner! Ele consegue! Ele tem o dedo bem apertado naquele F, carrega no smite, rouba o Dragão, e vão batendo no que resta dos Eletronics Generations, Frozen cai! Esta próxima vai Dragão a ser iniciado, mas está lá o Boss, o 7, à procura de um flanco, com quem é que aparece, é o Reactive, Troclarx com um imenso damage, rebenta a Teamfight com o Frozen, a aguentar a backline adversária, está aqui com o Roll Dender a ameaçar o Worst, sai um Requiem, e o Worst fica muito maltratado, o Troclarx é o primeiro a cair, o Frozen encontra um eixo vent no cap, counter, Requiem, double kill de Silas! O jogo muito maltratado e a Sol é para os Eletronics Generations, e um Requiem! Quando tiveste a fazer o dano, ainda não estão à frente, mas vimos o Reactive a fazer cosplay de Needle Season 3, mas atenção, lá vem o Boss, é o Shaq, e é o 7, é o Breeze no meio da animação toda, e o primeiro a cair é o Worst, deixando o Breeze sozinho, ganha tempo com os Onias, o Inib ainda nem caiu, o Inib ainda nem caiu, nem vai cair! Ou será que eles vão dar a sua vida pelo Inib? Não vale a pena, não vale a pena! Levem o Inib, perdem 2 por 1, estão a seu favor na side-line, o Reactive perdeu o seu ultimate, quem é que aparece? É o 7, consegue apanhar novamente o Worst, o Worst tem de ter muito cuidado, quase que é batido, o Cova da Forge God consegue encontrar ali alguns knock-ups, e o primeiro a cair será o Troclarx, Requiem, leva a vida do 1! O Honor é obrigado a usar os seus Onias, e o Shaq aqui na backline está em apuros, o Breeze vai com o Silas lá para o meio, e diz, oh, nice jump, leva a vida do 1! Tenta levar mais um, sai o smite azul, e sai o Jô, diretamente para a base também, resta o Honor, um homem, um sonho, um sonho, mas com pouca mana, muito pouca mana, a equipa do Zegena avança, marcha pela Midlane adentro, com 40 segundos de death timers, vão tentar, não, vão conseguir o jogo, quase, sem dúvida, quase, de certeza, vão colocar a Forna Win em desvantagem, já está, Electronic Generation 2, for the win!